Fala pessoal, vamos para mais uma aula aqui do nosso curso então. Essa é uma aula muito simples, onde você vai aprender a criar o seu BM no Facebook. O BM é o Business Manager, que é a área de negócios dentro do Facebook, que é o que você vai usar para trabalhar, conseguir fazer seus anúncios, ter suas páginas, tudo lá dentro. É essa área que a gente usa para trabalhar no Facebook diariamente, beleza? Só lembrando para vocês, cada perfil consegue criar até dois BMs. Isso é importante que vocês fiquem em mente e aí dentro dos BMs a gente vai ver depois como é que a gente faz para liberar mais conta e tudo mais. Mas essa aqui vai ser a aula para vocês aprenderem a criar o teu BM do zero. Então, estou aqui no perfil que não tem BM criado, o perfil do Rafael. E o procedimento para vocês conseguirem criar o BM é o seguinte. Vocês vão aqui já com o perfil logado, tá? Você deixa o seu perfil logado aqui numa aba. Em outra aba você abre o endereço business.facebook.com.br Ele vai abrir essa telinha aqui do gerenciador de negócios. Você viu que ele redirecionou para o overview. Se o botão não aparecer aqui em cima do lado direito, você pode só dar um F5 nessa página para ver se ele vai aparecer. Não apareceu. E aí você pode clicar aqui em mais, se ele não aparecer para você mesmo com F5. Você vai ver que tem a opção do lado direito para criar a sua conta. Essa conta que ele chama aqui é o primeiro BM que a gente vai criar desse perfil aqui do Rafael, beleza? Então vamos lá. Só botar aqui em criar conta. Aqui no primeiro item que você vai colocar, ele pede o nome da sua conta e empresa. Aqui você pode colocar o BM com o nome da pessoa mesmo. Se você quiser ou se você já tiver uma empresa e for usar o CNPJ dessa empresa para rodar os anúncios, eu recomendo que você coloque aqui o nome da sua empresa, tá? Se não, você pode colocar um nome que remeta mesmo à pessoa. Então aqui a gente está no perfil do Rafael. Eu vou criar BM Rafael 01, que é o primeiro que a gente está criando dele. Então eu vou deixar aqui como Rafael Barbosa mesmo. Você pode alterar o nome se você quiser. E aqui embaixo tem o e-mail comercial, que pode ser o e-mail que você usa para alugar na sua conta. É o que eu recomendo, na verdade. Então eu já deixei anotadinho aqui para ficar mais fácil o e-mail do Rafael. Nesse perfil é esse e-mail aqui, Rafael Barbosa do Yahoo. Então a gente vai colocar o e-mail dele aqui embaixo e vai dar em avançar. Aqui a gente só continua preenchendo normalmente. Tem o país de origem, você bota aqui como Brasil. Endereço, também já deixei copiado aqui para ficar mais fácil. Vou botar um endereço aqui. E aqui no endereço de continuação eu vou colocar o CEP. Deixa eu colocar. Ah não, o CEP é lá embaixo. É verdade. Posso deixar aqui em cima. Então aqui é Guia de Janeiro, Roma Cidade, Estado, UJ, você vai preencher com seus dados aí, né? O CEP é o meu código postal aqui. E telefone comercial. E aqui ele vai pedir para você um site. Como a gente já passou lá pela primeira aula do módulo de Facebook Ads e você já criou a sua fanpage comigo, a gente tem que só pegar o endereço da fanpage que a gente criou. No caso desse perfil aqui do Rafael já cria a fanpage do ser mãe é o máximo para rodar o nicho de mãe. E aí eu coloco aqui o endereço da minha fanpage. Fica tudo tranquilo. Ele fala que é para uso comercial essa conta, então eu coloco sempre a opção aqui embaixo, ele dá para mover os próprios bens de serviço ou prestar serviços a outras empresas. Como a gente vai trabalhar aqui como afiliado, vendendo o produto de outros produtores, eu gosto sempre de marcar a opção de prestar serviço às outras empresas. E uma vez você preencheu isso aqui com todos os seus dados. Lembrando que o endereço do site é o endereço da fanpage que a gente já criou lá na nossa primeira aula. É só você dar um enviar aqui para poder criar o seu primeiro bm. Deixa só ele carregar. Ó, bm rafael01 foi criado com sucesso. É só dar um concluir aqui. Ele vai mandar você confirmar o seu endereço de e-mail pedindo para você fazer um clique lá no seu e-mail e fazer a confirmação de que você criou esse bm. Você pode fazer isso depois. Eu só dou aqui concluir. E pronto, o bm está criado. Já tem aqui, ó. O bm aqui em cima do lado direito a gente consegue ver o nome que a gente acabou de dar para ele, que é bm rafael01. E daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai ver como navegar por dentro desse bm, como criar as suas contas para você já conseguir colocar o seu negócio para rodar. Mas até aqui era a aula de hoje. Bm criado é isso que vocês vão precisar fazer no perfil de vocês. Tá bom? Abraço, até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí